A polícia militar procura pelos suspeitos de um duplo homicídio registrado em Simonésia na noite dessa segunda-feira. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos, eles foram mortos a tiros. Gisele Ferreira está chegando com detalhes desse crime. Gisele, está me chamando a atenção na situação de Simonésia. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nigo. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Pois é, é uma situação que chamou a atenção também de moradores que estavam por perto desta ação criminosa, deste duplo homicídio. Por quê? Os tiros foram, os disparos foram ouvidos, muito bem ouvidos ali pelas pessoas. Inclusive, as imagens gravadas mostram, dá para a gente ouvir o barulho dos disparos efetuados durante este duplo homicídio. E as vítimas foram o Robson da Silva Pires, de 19 anos, e o Talib Reis Costa, de 16 anos. E foram tantos disparos efetuados que a polícia civil, a perícia da polícia civil, encontrou no corpo do rapaz de 19 anos 33 perfurações. E no adolescente, pelo menos 5 perfurações no corpo ali. E na cena também do crime, a perícia recolheu 41 estojos calibre 9mm, 23 projetos entre fragmentados e intactos do mesmo calibre, uma munição também de calibre 9mm intacta, um tablete de maconha e uma pedra de cocaína. De acordo com as informações de testemunhas, os suspeitos teriam sido vistos fugindo em direção a um rio que tem as proximidades. A polícia fez diligências para tentar encontrar esses suspeitos, mas eles não foram localizados. Para a polícia, isso indica que pode ser um duplo homicídio relacionado ao tráfico de drogas. Durante a procura por esses suspeitos, a polícia conseguiu prender um homem de 26 anos e com ele foram encontrados seis buchas de maconha, uma balança de precisão, 67 reais em dinheiro e um caderno com anotações do crime. Ele, em princípio, não foi suspeito com participação neste crime, como o autor deste duplo homicídio envolvendo os dois rapazes. Mas ele foi levado para a delegacia de polícia civil e a polícia vai ver ali se consegue, por meio dele, apurar quem seriam os autores desta ação criminosa. Nico, eu volto com você. É cruel, né, Gisele? Aí no polo das vítimas estão um jovem de 16 anos e outro de 19, não, um adolescente, né? Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19. O Simonese, mas que violência é essa, gente? Meu Deus do céu. E a população fica estarecida, né, assustada. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. O dia desse o vice-governador do estado de Minas estava na região, né, Gisele? Conversando com as forças de segurança. É, vamos virar os olhos aí para a nossa região, né, gente? É, ajustar as lentes para o lado de cá, porque, credo... Obrigado, viu, Gisele Ferreira?